O Rolando disse que quer casar comigo. E você aceitou, não é mesmo? Seu coração sempre foi dele. Samaré destruiu a vida do meu Gaspar. E a sua também, né, minha amiga? Já chegou a dinheirama. Tá tudinha aqui comigo e você é muito rápida no gatilho mesmo, dona Gilda. Os humilhados serão exaltados. Mas pelo mal tocado, seu eu profundo, não é nunca profanado. Só mesmo o tolo nega do amor apostolado. E seus apóstolos dizem que vivem em pecado.